Fala aí galera, beleza? Bora lá começar a nossa live aqui. Galera, o update do Marketplace é toda quinta-feira, a gente sabe que sai itens novos, no site vem algumas coisas a mais, não só coisas do Marketplace. Novidade aí é que o ATR recebeu uma data de lançamento junto com o World Update 13, que é no dia 25 de abril. Então, essa é a maior novidade, o OSM Support ainda está planejado para o Steam Update 12, não foi adiado e eles falaram que está próximo de estar completo. Então, é mais ou menos uma confirmação que deve vir realmente no Steam Update 12. Então, muita expectativa, vamos ver os itens novos aqui. Vou abordar de forma breve, a gente teve uma novidade boa aí em questão de aeroportos, veio a um aeroporto muito especial. Daqui a pouco eu mostro essas coisas da semana aqui, as promoções especiais. Mas a gente teve algumas coisas interessantes aqui. Então, vamos falar aqui sobre pacote de missões, pacote de excursões, uma nova aeronave comercial. Toma muito cuidado, galera, você que não conhece a desenvolvedora, não conhece os produtos dessa desenvolvedora, pesquisa um pouquinho, vai descobrir muita coisa interessante. Sendo bem irônico, né? Não, melhor não dar muita opinião aqui, porque às vezes, né? Dinheiro para responder um processo que é meio difícil, mas não recomendo, tá? Depois vocês podem estar olhando por que, que não é legal. A gente tem uma aeronavezinha aqui, caramba, é muito diferente, muito fora da curva, mas tem uma excelente avaliação. É uma aeronave bem leve, bem pequena, bem... Toda a descrição aqui não está traduzida, mas quem quiser ver, aparentemente está num nível muito show de bola mesmo, enfim. Mas é bem diferente, né? Como eu disse. Ah, tudo bem. Então, você tem cenários, né? Tem um pacote com dois cenários da Nova Zelândia, que eu achava que eram quatro, porque você tem quatro fotos, né? Eu pensei, deve vir quatro aeroportos aí. E a Flight Bean produz cenários muito bons. Então, o aeroporto de Wellington e de Auckland são incríveis. Dentro do que eu já tinha visto separadamente, né? Muito bom mesmo, muito bem feito. Então, isso vem de aí o pacote. Você tem algumas aeronaves... Porra, o carro da Pamonha é uma hora... Cara, uma hora dessa... O carro da Pamonha é na live. Quem quiser Pamonha, galera, ó... Tem de carne, de queijo, pimenta, tudo isso aí. Quem vive em Goiás sabe como é que é, né? Aqui é... Porra, Pamonha é janta, é café da manhã, é almoço, é tudo isso aí. Então, beleza. Você tem... Meu Deus. Merchand de graça aqui. Então, você tem essas aeronaves aqui. Toma cuidado 10 vezes mais do que da aeronave anterior que eu mostrei. Pesquisa. Eu vou mostrar aqui. Eu não vou falar. Eu vou mostrar a avaliação dessas aeronaves dessa desenvolvedora. E vocês tirem a conclusão de vocês. Tá? Mas só um pouquinho. Espera um pouquinho aqui. E a gente tem o aeroporto de Cuiabá, cara. Marechal Rondon. Isso é muito show. Porque o aeroporto tá muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês como é que está o aeroporto. Tá? Daqui a pouquinho. Vou colocar de noite. A gente vai ver. Vou testar. Ver se porta de... De... Portão. Encaixa na aeronave. Tá tudo certinho. Tudo bonitinho. Realmente tá. Eu já entrei lá. Tá bem bacana. Tá? Mas vamos ver como é que são essas aeronaves dessa desenvolvedora aí. Aí tirem as suas próprias conclusões. Pesquise aí no YouTube, tá? Principalmente os aviões. Então você vem aqui em criadores. Aí tu pesquisa a desenvolvedora. Então tem lá MC Nery. Ó. 1.6. Pesquisa o A10 Thunderbolt dessa desenvolvedora. Tanto que é incrível. Avaliação 1.6. Aí você tem 2.3, 2.7, 1.9. De 5 estrelas, né? 2.1.7. Porra, é incrível. Muito bom mesmo. Depois você pesquisa lá pra ver a qualidade. É top. Tá? Então vamos entrar aqui rapidinho na... No aeroporto de Cuiabá. Deixa eu colocar aqui. Já tá mais ou menos... Oh, caramba. Tá meio que pré-selecionado esse negócio. Eu vou pôr um A320 aqui, tá? Padrãozinho. Sem pintura, sem nada. Só pra gente ver mesmo. Então vamos lá. Olha só que bacana. Tá, vou explorar aqui. Vou deixar em tempo real. Já tá anoitecendo, né? Um negócio mais ou menos por aqui. A gente vai ver aqui o cenário. Então esse aqui é um aeroporto de Cuiabá. Olha que legal, cara. Fez até parte externa do aeroporto, ó. Parte de viaduto. Fez alguns prédiozinhos. Fez uma estação aqui. Deve ser a estação de... De ônibus ou sei lá o quê. Aí, ó. Tem alguns prédios modelados. Tem algumas construções ali também. Ó, tem um... Não sei o que de acho é esse aqui. Deve estar em construção. Mas, ó. Aeroporto Nacional Mara Shao Rondon. Então a entrada aí do aeroporto. Bem bacana. Quem conhece melhor aí vai saber. Dizer se tá realmente parecido ou não, né? É... Mas, enfim. Então você tem uma atenção ao detalhe. Que o cara fez até coisas mais externas. Que não precisaria fazer. E o cara fez. Olha que legal. Né? Coisa aqui do combustível e tudo mais. Tá. Caminhão pra lá e pra cá. Olha só que legal. Fez esses detalhes aí também. Quem conhece aí vai saber. Beleza? Ó. Olha só que legal essa... Essa construção aqui também. Coisa dos bombeiros. Né? Os caminhões de bombeiro ali também. Então... Tem uma atenção ao detalhe bacana, né? Muito joia. Beleza. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos. Tá a pista iluminada, obviamente. Você tem o ILS. Na 35. Tá bom? Eu não sei se tem as luzes PAP também. Tudo certinho. Agora vamos ver aqui o terminal. De passageiro. Enfim. Então você tem vários gates. Tá? Olha só que legal. Vou ver aqui o detalhe. Ele não fez o... Terminal por dentro. Tudo bem. Também não tem tanta necessidade. Se está no aeroporto COA. Seja bem-vindo. Bem bacana, né? Então tem aqui, ó. TTC Cuiabá. A torre. Também sem muito detalhe. Dentro. Terminal de logística carga internacional. Beleza. Os hangares da TAM. Da Azul. Fênix. Aviação Agrícola. Né? Passando mais pra cá. Tem bastante coisa aqui. Então assim. Basicamente é isso, né? E você tem mais coisas pra lá também. Várias coisas de combustível aqui também. Coisa pra caramba, né? E tem hangar pra lá também. Tavag. E abelha táxi. E UTI aérea. E pra lá também tem algumas coisas assim, ó. Coisa de cenário. Eu acho. Ferro velho. Sei lá o que. Mas enfim. Tipo. Pô. Cenário decente pra caramba, né? Brasileiro e tal. A aviação comercial. Sei que a galera pira muito. Então é bacana, né? Colocar aqui a noite pra ver como é que tá a iluminação. Peraí. Vou voltar pra cá. Vou colocar um horário não tão escuro aqui. Pra poder ver melhorzinho. Ah, tá mais ou menos. Então tem uma iluminação decente pra caramba. Até no táxi aqui, ó. Tem tudo bonitinho. Já no terminal de passageiro. Bacana pra caramba também. Onde eu coloquei não é um portal. É uma rampa, né? Que eu não percebi. Deixa eu mudar. Deixa eu colocar aqui. Um pouquinho só. Pra trás. Fingir que é aqui. Então deixa eu só ligar aqui. Cara, faz tanto tempo que eu não entro nesse A320. Devo ter esquecido já. Eu dei o tela preto, mas tudo bem. Porque ainda não reinici... Nossa senhora, peraí. Ainda não reiniciei o simulador. Então tá meio cru aqui. Depois a gente faz uns testes de performance. Como é que tá. Bonitinho. Então lá. Pedir aqui serviço de solo. Conexão de jetway funcionando normal. Então tá lá, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.